Muito boa tarde a todos, eu me chamo Gustavo Oliveira, sou do Bushido Connector. A gente está testando aqui a Moment, que está do meu lado direito e do meu lado esquerdo a GoPro 8, para a gente ver a diferença da imagem uma da outra. Lógico, a Moment é uma câmera de 300 reais, a GoPro é uma câmera de mil e pouco. Mas pronto, vamos lá ver como é que fica essas imagens. O áudio que você vai ouvir agora é o áudio da Moment. Eu me chamo Gustavo Oliveira, sou do Bushido Connector, testando o áudio da Moment. O áudio que você vai ouvir agora é da GoPro 8. Eu me chamo Gustavo Oliveira, sou do Bushido Connector e o áudio que você está vendo agora é o áudio da GoPro 8. O tempo, agora vamos lá. O tempo, você vê, não é o tempo ideal. Está nublado, não é o tempo ideal de testar. Câmera de ação, não interessa se é a mais barata ou a mais cara, mas não é o tempo ideal. A estabilização é da Moment, agora como vocês vão ver. A estabilização máxima. Agora, a estabilização máxima da GoPro 8 também, como vocês podem ver. E é isso, senhores. Vamos testar e vamos ver. Faça seus comentários lá embaixo. O que é que você acha? Obrigado a todos. Deus.